Olá a todos, mais um vídeo da sessão discos e tal, do homem que tem tudo de rock menos a música E aqui eu trago a vocês um disco de metal das maiores bandas, se não a maior com carreira multinacional Com carreira internacional do Brasil, Sepultura Com seu disco Nation, foi o nono disco da banda de 2001 E é o segundo com a participação do vocalista até hoje, Derek Green O negão sinistro, se você ver aquele clipe de Bullet Blue Sky, você vai ver ele correndo Bullet Blue Sky O cara é muito sinistro, o Derek mesmo, certo? Então aqui a gente tem o nono disco e aqui o Derek ganhou mais espaço Ele ficou mais participante do processo criativo, diferente do anterior, o Against Que é o... que tem aquela música... Que foi onde ele começou a participar da banda Essa influência é tão nítida, que o Derek, como ele vem do Hardcore, você vê essa influência nítida nesse CD do Sepultura Que tem muita influência do punk rock e hardcore Aqui a gente tem um encarte simples, né? Aqui eles ganharam símbolos igual o Led Zeppelin, né? Você vê que tem o Derek aqui, o Paulo Xisto, do baixo, certo? Aqui o Igor, né? Que ainda fazia parte da banda Agora é o grande Eloy Casagrande E o André Asquice, que é guitarrista até hoje também Praticamente o líder, né? O líder da banda, certo? Cara, como eu disse, ele dá... você vê que ele tem influência do Hardcore Por causa de alguns covers que fez algumas músicas bem rápidas, né? O encarte é simples, só tem essas fotos mesmo Aqui são as letras de Sepulnation Grandes, mas não tem as letras dos outros músicos do CD E essa versão aqui, bicho, é a versão... o CD aqui, ó, bem legal, né? Tem um símbolo do Sepultura, o Nation Esse disco aqui, ele serviu pra dar um hino à banda O Sepulnation, né? É o hino do Sepultura Que junta todos os... 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 metaleiros ali do Sepultura Que curtem o Sepultura Né? É... deixa todos eles unidos aqui São 20 músicas, esse CD tem 20 músicas, bicho Músicas só a porra, né? Aí tem aqui, deixa eu aproximar É... começa com... porra Aí... ai meu Deus Foca, miséria Começa com Sepulnation Certo? Começa com Sepulnation Tem essa... essa Revolta aí Era bem... é a segunda música do disco Ela tem menos de um minuto Sendo que... aí tem o demo dela Isso eu nunca entendi O demo dela é igualzinho a música Saga Que é a nona, né? Que é aquela... Não sei o que... E começa... A Revolta original aqui era bem rápida Não entendi isso não, né? E o CD tem excelentes riffs, né? Tem aquela Sepulnation... Tem excelentes riffs Tem... é... cadê? One Man Army Tem uma que é... Que eu acho que é em... Border Wars, não É em Vox Populi É isso mesmo Cara, esse CD tem muita... muita... muita música interessante Muitos riffs legais, certo? E participações importantes, né? A gente tem Jero Biafra Como eu disse, né? A influência do punk rock Que o Jero Biafra É o antigo vocalista do Dead Kennedys Antes deles se tornarem os bundões, né? E... e na música que fecha o disco Que é Volte, né? Que é como se o hino da... do... 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 do Sepulnation O tema, né? Era composta por aquela banda... é... com... com ajuda, né? Aquela banda cafona, rococó O Apocalíptica, né? Que fez sucesso nos anos 90 Que eles faziam metal com... com música séria, né? Com... 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 usavam sérios pra tocar a música do Metallica Essas coisas, certo? E aqui a gente tem, né? É... Covers do Bauhaus, né? Em Bella Lugosi Dead Bella Lugosi Dead Do Crucifix com Annihilation Que é banda de punk rock E de Rise Above do Black Flag, né? Black Flag Deixando bem à mostra essa influência do punk rock E termina com... é... o alvio de... Roots Bloody Roots Roots Bloody Roots Com a voz do Derek, né? Esse CD aqui, ele é pouco comentado assim A discografia do Sepultura Mas eu gosto bastante Foi a partir dele mesmo que eu comecei a... Curtir mais Sepultura Como eu disse, essa música Sepulnation Sepulnation Fez muito sucesso, né? E marcou a entrada definitiva do Derek pra banda É isso Concordo, discordo De o que acharam E se inscreva no canal Apeço de notificações Obrigado a todos e... Saudações Eu considero a Sepultura Música de protesto, né? E assim, é pra finalizar Eu tinha esquecido E é mesmo, ó Tem um negócio aqui Que ele bota um monte de citação Do Dalai Lama Do Albert Einstein Tá vendo? Mahatma Gandhi E Madame Tereza É banda de protesto Música de protesto Sepultura From Brazil Yeah Vâña Vâña Vâ care Vâña Vâña Vâña